Olá a todos, pensei em gravar um tipo de vídeo diferente com vocês, quero mostrar a grande região de Campinas, que é enorme, tem muitas cidades ao redor, eu estou aqui com, estou no WU, no WO, que é reconhecido aqui o restaurante de Valinhos, no município de Valinhos. Quando a gente chegou já serviram o pãozinho, o antepasto aqui com berinjela, a batata frita vem bem servida, também tem molhos gostosos aqui, da marca que todo mundo gosta, eu pedi uns queijinhos, você pediu o que já? Linguiça, queijinho também e lasanha. Mostra aí, mostra aí, a lasanha ainda não chegou, mas quando chegar aqui a gente mostra pra vocês, um restaurante muito bonito, alocado, não sabia que a quarentena foi embora. Daqui a pouco aqui a gente mostra pra vocês a lasanha quando ela chegar, já. Chegou na mesa a lasanha, vai servir. Olha, aqui a galvinha, a lasanha, molho branco. Obrigado. Ah, seu nome? Ah, tá aí. Obrigada. Muito bonita. Bom apetite, jovem. Obrigado, viu? Nada. Vamos experimentar aqui, eu falo pra vocês. Deixa eu ver se tá quente, né? E agora? Bastante queijo. Serra. Não pode servir. Muito boa. De molho branco, queijo é bom. Bem gratinado. Aproveitando que eu tô filmando aqui com vocês, queria incentivar que vocês mostrassem a região de vocês também. O Brasil é maravilhoso, é cheio de comidas maravilhosas. É um conteúdo que eu acho que qualquer pessoa consegue gravar, qualquer um de vocês pode mostrar a região. E quem sabe esses vídeos vão parar na gringa, né? E as pessoas são incentivadas a visitar o nosso Brasil. Estão promovendo a cidade de vocês, promovendo os restaurantes. Vocês estão promovendo a sua economia, promovendo os empregos na sua cidade. Fazendo a economia girar. Tá muito boa aqui, eu vou continuar comendo, tá certo? Eu sei que muitos de vocês vão perguntar do menu, então vou mostrar aqui pra vocês. Aqui tem uma mensagenzinha bonita. Aqui eles servem pizza de noite também, tá? Esse aqui é o menu do almoço. Deixa eu ver, tem um monte de água, suco. Aqui tem uns drinks. Tem coquetel sem álcool pras crianças. Doses. Tem espaço kids. Tem espaço kids lá atrás. Deixa eu ver aqui. Porções. Vou passando aí, vocês pausam se quiserem ver melhorzinho. Né? Aqui eles vendem feijoada completa. Tem pra família toda, somente às quartas e sábados. Aqui tem saladas. Massas. Aqui a gente pediu lasanha. Pediu branco, você pode escolher com ou sem presunto. Tá? Pra eu que sou vegetariano. Minha lasanha ainda tá aqui. Tô comendo. Pera aí, deixa eu ver como é. Aqui tem porções de carnes. Deixa eu ver. Ó, tem o Wagyu. Já viu o Wagyu? Não. É uma carne de boi, mano. Tem picanha aqui, eles vêm servir. Tá, olha. Tá, olha. Isso aqui é doco. Tamo junto, hein. Obrigado. Tá bem, aqui. Muito obrigado. Obrigado, galera. Tamo junto. Aqui, ó. Costela de tábua. O que que é isso aqui? Carré de cordeiro. Você tem opção, né? De ficar escolhendo carne, os caras passam aqui. Sim. Linguiçinha você pega por unidade. Linguiçinha por unidade. Você lembra quanto que era? É a linguiça na região. É baratinho, né? Linguiça. Tipo, um 90, não sei. Ah, isso aqui eu nem sei mais o que que é, mas filé de chique. Comidiana, chato-briano. Ah, é? Filé moda da casa. Eita. Cardápio vem... Bom. Aqui tem os pratos kids. Nossa, tem de tudo aqui, né? Peixe. Tem pra todos os gostos, todos os tamanhos. Frangos. Aqui eles vendem frango inteiro também. Aqui é de sobremesas. Isso é o famoso. Pão de calabresa, de jubu. Ó, dá pra fazer sem comer, né? Tem o pics dos caras aqui. Deixa eu ver se é o menu. Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês aqui do restaurante. Pra vocês verem. Tem uma TV legal ali. Klaus. Já volto. A gente não se fala. A gente tá fazendo um... Queria mostrar aqui pra vocês a vista. Onde eu tô comendo. É bem calmo. Muito tranquilo. Ó, tá lindo a lasanha aí. Maravilhosa. Essa é bolognese. Vou filmar ele aqui comendo. Esse aqui é o Gustavo. E aí, Gustavo? Tudo bem? Hum, boa, hein? É. Muito boa. Vou fingir que eu nunca vim aqui. Pode mandar um abraço aí pros ninjas do canal. Um abraço pra todos os ninjas do canal. A gente pediu pra aquecer o segundo pedaço de lasanha. Eu nem lembrava que tinha o segundo pedaço. Tô cheio ali. Você come bastante. Queria agradecer a companhia de todos vocês. Quero saber como que tá esse vídeo. Vocês gostaram? Tem muitos lugares aqui em Campinas que eu posso mostrar pra vocês. A região de Campinas tem várias cidades maravilhosas. Muitos pontos turísticos. Aqui mesmo em Campinas, nós temos o Wet n Wild, o Hopi Hari. Tem vários lugares maravilhosos, tá? Ah, eu tava olhando pro lado errado a câmera. E é isso, né? Queria novamente agradecer a vocês por fazerem parte desse canal maravilhoso, tá? E convidar um pouquinho vocês pro meu dia a dia. Que eu sou um ser humano normal igual todos vocês. Nós respiramos, comemos também. E é bom, às vezes, ter um momento de lazer. Nem tudo gira em torno somente da política. Não, a lasanha chegou, mas um pouquinho. Oi, chefe, rendeu a lasanha? É, ué. Não, é. Pode comer na travessa. É. É isso aí, um abraço pra todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom domingo aí. Tchau, tchau. Tchau.